Mano, começar esse vídeo assim, todo cansado, com os olhos cheios de remelo, olha isso aqui, ó, meu Deus do... Hey, bro! Eu te as costas e morro aqui. O que que foi? Deu muito susto. É, na vida, né? Eu sou o Jôzinho, bro, trazendo mais um vídeo aqui pro canal, e o vídeo de hoje é o vídeo que quem parar de comer... Calma, eu esqueci, eu te usou muito bom. Realmente! O último a parar de comer ganha mil reais! Então mesmo que a pessoa não queira comer, ela vai comer, porque vai ter um prêmio melamoroso. Acabei de inventar essa palavra, né? Melamoroso, olha que palavra linda. Então é isso, se você não for inscrito no canal, vai aí embaixo e se inscreve, que é muito fácil, é de graça, é simples, é legal, é bacana, saem vários vídeos legais aqui no canal. Vai aí no botãozinho vermelho, que é aí embaixo, e clica em inscrever-se, se inscreva, sei lá, só clica lá, bro. E é nóis, é fighters, bro! O vídeo é basicamente assim, a gente vai deixar várias comidas em cima da mesa, e vai, tipo, começar com um pão na chapa, aí tem que comer, aí depois vai ter pizza, aí tem que comer, depois não sei o que, tem que comer, depois não sei o que, tem que comer. E a última pessoa que parar de comer, que desistir, falar, mano, tô muito cheio, já come muito, ela perde. E quem ganhar, vai ganhar mil reais, bro. A Luísa tá fazendo a nossa primeira refeição aqui, que vai ser pão na chapa. Eu não tô nem muito empolgada com mil reais, porque eu sei que eu como muito pouco, mas eu vou fazer de tudo. Toma, guerreira, e vim pra ganhar! Olha que bacana! Então, nossa primeira refeição vai ser pão com manteiga na chapa, assim, porque é café da manhã, bro. Vou confessar que eu tô um pouco feliz que a Luísa come pouco, né, então a chance de eu ganhar mil reais é bem maior do que ela. Mano, e outra coisa, a Luísa come muito devagar, sério, se ela pega uma bala desse tamanho, demora, tipo, sei lá, duas horas pra ela comer. Já quer comer, não aguenta? Ai, amor! Você queimou, vida? Não, isso aí tem que estar sentando. É a pulseira. Tá bom. Gente, então basicamente a gente vai comer várias coisas, diversas coisas, doces, salgadas, vários bagulhos. E a primeira coisa que a gente vai comer vai ser um pão na chapa, com requeijão e todinho. Gente, eu tô feia desse jeito que eu acabei de acordar, tá? Você tá linda, mwah, minha linda. Amor e outra, tem que beber o todinho até o final, tá? Tem que comer tudo até o final, até o repote de requeijão. Como assim? Não entendi. Ah, tá bom. Esse pão na chapa vai ser tranquilo porque a Luísa tá morrendo de fome e eu... Eu quero mais torrada. Mas eu quero mais torrada também, bro. Eu quero mais torrada. A gente sempre briga pelo mais torrada. Nossa, que injustiça, mano. Vai chorar? A Luísa, quando ela come o pão na chapa, ela já fica de boa. Eu não como nada de manhã, gente. Na hora que eu acordo, eu não como nada porque eu não sinto fome. Então, ferrou pra mim, né? Sem querer. Será? Mas eu como uma pouco. Mas eu não como nada de manhã. Se eu comer pouco, eu não como nada. Eu tenho cabelo aqui, amor. Credo, meu. Que nojo. Mano, a Luísa tá na vantagem, porque ela tá com fome. Eu tô com fome zero. Mas aí, eu como pouco, mas eu tô com fome. Você come muito, mas tá sem fome. Então, estamos iguais. Empolgante. Então, gente, vamos pra primeira refeição aqui, que é o pão na chapa, bro. Geralmente, esses vídeos tem tempo, sabe? Ah, tem que comer em um minuto, tem que comer em dois minutos. Só que a Luísa não consegue comer rápido de jeito nenhum. Então, a gente vai só comer normal mesmo. A gente não sabe nem se a câmera vai aguentar. Não, mas aí corta. Sei lá, a gente vai dar algum jeito aqui, mas a gente vai comer normal. Júlio, já tô cheio, já. Dei uma mordida no pão, já tô cheio. Meu Deus do céu. Mano, eu me babo todo de requeijão. Tudo bem. Não consigo comer normal. Você também. Como uma pizza normal. Tô na chapa, né, foi, amor? Tô suave. Tô suave não, né? Mas eu ia fazer o quê? É a vida. Mil reais eu não vou perder. Gente, o próximo alimento vai ser uma pizza. Tem um pedaço grande e um pequeno. Como a Luísa come menos que eu, eu vou dar um pedaço menor pra ela e eu vou pegar o maior. Só que essa pizza é bem fininha, então tá tranquila. Tá razoavelmente de boa. Porque é fininha, mas... Vamos comer, vai. Vamos comer, bro. Eu vou começar a fazer. Ai, bateu na minha cara. Violenta! Essa pizza vai ser de boa de comer, eu tô achando. Só que... Só que eu esqueci o que eu ia falar, mas vamos tentar comer essa pizza aqui. Tá quente, pelo menos? Tá meio morno, né, pensando bem. Não tá quente, não. Tá, tá de boa, vai. Não tá quente, quente. Meu, tá morna. Nossa, tô falando... Tá mais pra prima, eu não gostei. Eu falando de boca aberta aqui. Desculpa, crianças. Pera aí, daqui a pouco a gente volta. Mano, eu meti toda a pizza na boca quase. Tava conversando com a Luísa aqui, bro. Deu pra eu comer de boa. Eu enchi bem. Agora eu vou conversar que eu enchi bem. E aí, a gente veio gravar aqui, ó. Meu último pe... Eita, caiu. Pera aí. Vou comer aqui pra não se forçar. Foi o último pedação, né? Porque eu não ia conseguir enviar tudo isso na boca. É porque eu comi tudo a outra. Precisamos de um pedação. Eu tenho ainda um peperoni e tem um pedacinho. Mas o peperoni tá meio apimentado quando você come ele sozinho. Vamos pro próximo, vai. Que eu já tô muito cheio. Gente, eu acabei de perceber que toda hora eu tô falando de boca aberta. Vou parar de falar de boca aberta. Desculpa, eu sou mal educado mesmo. E de botar na cara da sua namorada, né? Eu não assumo esse B.O. A gente tá aqui com a batata agora. Quantas batatas pra cada, amor? A gente precisa dar uma selecionada nisso aí. Eu acho que... Quantas? Umas 10 pra cada? Meu Deus. 10 é pouco? Não. Não, amor. É quem come mais, amor. Tem que comer muito. É muita coisa. Então, ó. Vamos ver um tufinho aqui. Eu peguei um tufinho de Pringles. Tem 7 batatas nesse tufo. Tá. Nossa, tufão? Tô. 7 batatas pra você. Vou pegar esse tufinho. Olha o tamanho do tufinho, gente. Então, foram 7 batatas pra cada um. Eu acho pouco. Eu acho que eu aguentaria comer mais, porque a Pringles é bem fininha. Mano, será que eu consigo comer tudo de uma vez? Não sei. Então, não come essa. Amor, se eu comer tudo de uma vez, é vantagem pra mim. Desculpa. Quem vai ficar na desvantagem aí é você comendo uma por uma. Amor. Você vai comer tudo também? Fica aqui, ó. Eu tenho assédio de vômito quando eu como tudo. Eu vou tentar, eu vou tentar, vai. Não consegue, né? Quase que eu morro, desculpa. Então, vou ter que comer uma por uma mesmo. Eu tô cheio. Mas Pringles é sempre bom. Nossa. Olha esse desafio aqui da Pringles, ó. Vou jogar pro alto e tentar pegar com a boca. Errou. Quase quebrou. Eu não tenho segunda chance. Não? Não. Acabou. Que pena. Eu não tô mais conseguindo, juro. Amor, você consegue. Estamos todos aqui na torcida por você, tá? Conseguiu? Essa foi sofrida, hein? Eu olhava pra cara da Luísa, mano. Ela comia com choro, sabe? Uma lágrima carregue. Ela colocando na boca a banada e fazendo assim. Ai, meu Deus do céu. Eu tô fazendo na minha vida. Por que eu aceitei gravar esse vídeo? Próximo alimento. Chocolate Milka. A água pode. A água a gente deixa tomar à vontade assim mesmo. Ah, bom. Então o próximo é esse Milka aqui, que eu não sei que sabor que é esse, mas... Vamos pensar quanto de Milka pra cada um. A gente tem que dar quantas barrinhas. Ai, um. Esse Milka é grande. Não, amor. Um não. Você já não aguenta mais? Aguento. Aguento, sim. Daqui a pouco a Luísa sai vomitando tudo aí. Que nojo! Gente, é sério. Às vezes não parece, mas olha isso aqui. É um bloquinho. É bem grande um bloquinho. Esse aqui é geralmente dois bloquinhos juntos ou mais ainda. Acho que quase três bloquinhos juntos. Eu acho que tem que ser um pra cada então, só. É, pra gente poder comer outras coisas. É, gente. Melhor. Porque se for dois pra cada, a gente não vai conseguir comer mais coisa. A Luísa já não tá conseguindo comer nenhum bloquinho. Imagina a dois. Gente, mas essa é um blocão. Isso aqui não é um blocão, é um blocão. Pelo menos eu acho que foi legal isso aqui. Deu uma quebra no salgado. É, não deu. Eu senti. A gente comeu pão na chapa com requeijão. Foi de bom pão na chapa, porque a gente tava com um pouco de fome assim. Foi tranquilo. Aí depois comeu a pizza. A pizza já me apertou. A Pringles também já me deu um apertinho. Isso aqui dá uma equilibrada tranquila aí. Eu acho que eu consigo comer, de boa. Não, de boa. Só que depois de comer isso aqui, a gente vai pro próximo. E o próximo provavelmente vai ser salgado de novo. Nossa, é muito bom. Isso aqui, você não tá entendendo. Nossa. Gente, o pior é que eu só selecionei essas coisas pra gente comer. Porque eu achei que eu e você não ia aguentar, sabe? Até agora. Só que nós somos fortes. Ou a gente quer... Vou pegar mais coisa. Ou a gente quer muito dinheiro mesmo, né? É verdade. Confesso que já tô morrendo de cheio aqui. Amor, que eu posso pegar? Fala aí pra gente, pelo amor de Deus. Que eu já não sei mais o que fazer. A gente vai pegar três Finis pra cada. Só que aqui no pacotinho de Finis, só tem quatro Finis. Então, duas Finis pra cada. Só que não adianta ficar feliz. Porque aí depois tem que comer outras coisas, entendeu? Parar de comer é o que não pode. É o último que parar de comer, perde, entendeu? Não, é o último que parar de comer, ganha. Olha, eu falando. Tudo errado. Tudo errado. Eu não gosto dessa Fini rosa. Eu prefiro ela vermelha. É muito chocolate, né? É muito tutti-frutti puro. Eu não gosto muito também. E outra, nós comemos um do... E depois outro doce. Nossa. Gente, dá ruim, gente. Mas dá pra comer. Porque, tipo, não enche tanto. Mas tá ruim. Olha esse modo de comer uma Fini rápido, ó. Que merda. Vocês veem o vídeo de casa, parece que é tudo gostoso. Comer Fini, comer Milka, comer Pringles, comer pão na chapa com requeijão. Só que, meu, comem tudo isso de uma vez e sem fome. Tipo, a única pessoa que tava com fome era a Luiz e ela nem tava com tanta fome ainda. Sem Fini. A gente precisa de mais alguma coisa, amor. Até alguém desistir. Amor, é o último que parar de comer. Não é quem come mais, nem nada. Então a gente vai precisar pegar mais alguma coisa até alguém desistir. E não aguenta mais. Que ovinhos? De amendoim? Será? A Luiz tá falando desses ovinhos de amendoim aqui. Mas aí tinha que ser quantos pra cada? Uns 10 ovinhos pra cada, pelo menos? Meu Deus. Jesus. Amor, eu tive uma ideia genial aqui, tá? Não vai ser 10 ovinhos desse aqui pra cada. Agora vai ser o nosso ápice. Vai ser a nossa final. Quem parar de comer os ovinhos, perde. Eu pego um, você pega um. Come. Eu pego um até acabar esse pote aqui, demorou? Mas eu nem gosto tanto disso. Nem eu. Por isso que vai ser o desafio final mais difícil de todos. Tá bom. E se a gente comer o potinho inteiro, a gente vai ter que procurar mais coisas pra gente comer. Sei lá, a gente pega mais fino, a gente pega mais um tablet de chocolate, a gente pega mais um pão na chapa. Só de pensar já tá me dando ansia de vômito aqui também. Gente, olha onde o potinho tá aqui. Gente, olha minha cara, já tô mal, é? Tipo... Olha onde o potinho tá. Então, ó, basicamente abri. Pega um. Eu pego um. O ruim é que é duro, demora pra comer, né? Cada um vai 5 minutos pra comer cada ovinho desse. Eu não sei não, mas acho melhor você já ir desistindo assim, né? Não, nada a ver, irmão. Mano, eu tô muito cheio. E a gente tá no segundo ovinho. Amor, eu não sigo. Gente, é sério. Minha boca não aguenta mais mastigar esse ovinho aqui. Vai, amor. Não, você jurou? Eu não consigo. Eu coloquei na boca. Mano, a gente tá morrendo aqui. Eu não consigo, amor. Vai desistir. Não. Ai, meu Deus. Caiu no chão. Caiu no chão. Então, eu vou pegar outro aqui pra você. Você vai desistir. Amor, eu tô com ânsia, sério. Eu não sei mesmo. Não, amor. Desiste, amor. É o último que parar de comer. Eu não posso parar de comer. Ou eu, ou você. Você vai demorar pra você parar? O quê? De comer. Não. Eu tô aqui disposto a ficar até amanhã. Ah, então eu vou desistir já, porque eu sei que você vai demorar pra desistir. Desiste, senhor! Bota o ovinho aqui. Eu já tô passando mal. Gente, a gente comeu bastante ovinho. Tava até onde, mais ou menos? Ah, a gente não contou quantos ovinhos a gente comeu. Eles sabem que tava maior. Não, tava maior. É, dá pra ver na câmera que tava bem maior. Só que eu não sei quantos a gente comeu. Eu acho que eu comi de... Amiga, eu quero ir no banheiro. Amiga, eu quero ir no banheiro. Você quer agora, já? Cara, eu tô me dando dor. Vai lá. Eu acho que cada um comeu uns 10, 11 ovinhos. Eu acho. Porque a gente foi comendo sem contar e conversando aqui. Então, rapaziada, chegamos no... Tô morrendo de diância de vômito, meu Deus. Final de mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Venha na família Debe for Haters, bro. Se você não for inscrito no canal, já se inscreve. Deixa o like. Comenta aí o que você achou desse vídeo. Se vocês querem parte 2, um beijo. Valeu, valeu. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.